Hoje a aula é bem técnica, né? Vamos falar sobre kits de cirurgia guiada, então o melhor, na verdade eu vou falar qual é o melhor kit, né? Que eu acho, na minha humilde opinião, qual que é o melhor kit hoje de cirurgia guiada da atualidade, beleza? Então, vamos bater um papo aí, quem tiver dúvida, pergunta, né? E bora lá, né? Pessoal, olha só, muito se fala, a galera que tá começando, até o pessoal que já faz cirurgia guiada, né? Galera que já faz cirurgia guiada, fica sempre assim, sempre tem uma, cada ano, né? Bem que ano de 2021 foi mais lento, assim, né? Por conta de tudo que tá acontecendo aí, não tá tendo congresso, feiras, essas coisas. Mas, assim, muita gente fica naquela dúvida, né? Quando lança um kit novo de guiada, será que esse kit é melhor mesmo do que eu tô usando? Vale a pena trocar, tá? Eu já vi muito colega ficar naquela dúvida, né? De, assim, quando vai começar a cirurgia, o procedimento de cirurgia guiada, ele fica naquela dúvida assim, ou não, ainda não tem, vou esperar sair um novo, né? O novo da empresa que tá lançando. Cara, se você for esperar sair um novo, você nunca vai trabalhar, porque toda hora tá lançando alguma coisa. Apesar de do ano de 2021 eu não ter visto muitos lançamentos de kits, né? A gente tá vivendo um momento muito especial por conta da situação aí de pandemia, né? Então, eu não vi, pelo menos eu, né? Quem viu aí, me avisa, muitos kits a serem lançados, né? Então, assim, não adianta eu ficar esperando assim, porra, vou esperar sair um kit novo, porque com esse kit novo vou ter melhores resultados. Gente, seguinte, não é o kit, tá? Vou deixar bem claro isso pra vocês. Não é o kit que vai te dar melhores resultados, tá? Não é. Não é mesmo. Apesar de eu falar aqui hoje qual que é o melhor kit que eu acho da atualidade, não vai ser esse kit, tá? Que vai te dar melhores resultados. O que te dá melhores resultados é um bom planejamento. É você entender da técnica. Enfim, não é simplesmente, ah, vou comprar o kit de última geração. Eu, por exemplo, eu utilizo um kit, digamos assim, da empresa que eu trabalho, que já saíram novos. Mas eu continuo tendo bons resultados com o kit que eu tenho. Futuramente eu vou atualizar? Se a empresa atualizar e mudar a filosofia dela, é bem provável. Mas se continuar mantendo a filosofia hoje, que é da maioria das empresas, a gente não precisa mudar de kit.